Bom dia, bom dia, Americanos de Ará, que mais uma semana se inicia aqui no nosso canal, cara, no seu moto diário, no seu conteúdo motociclístico geral. Seguinte, mais uma notícia aí no site indiano, Indian Autos Blog, que diz o seguinte, que uma lista de Royal Enfields 350 e 650, né, de motos que virão daqui a pouco, já aparece aí nas melhores do ramo no mercado indiano, né, cara, deixa eu colocar aqui no formato melhor pra gente visualizar, então ela traz aí, cara, motos como, por exemplo, a que está sendo esperada muito em breve, não sei nem como é que essa moto não foi lançada ainda, que é a Royal Enfield, a nova geração da Royal Enfield Classic 350, uma moto que já existe, mas que traz aí algumas atualizações, né, essa moto, ela é bastante esperada na Índia, né, traz um motor de 350 cilindrados, o mesmo motor e a mesma plataforma da Meteor 350, isso pra nós não interessa muito, né, cara, porque nem a Meteor 350 nós conseguimos, né, que fosse trazida ainda para as nossas terras do Piniquins, apesar de que as especulações, elas existem, né, e são constantes na mídia brasileira, mas nem a Meteor 350 que nós esperamos com bastante ansiedade foi anunciada ainda aqui no Brasil, né, a gente sabe que tem uns protótipos rodando aí, principalmente na região de Campinas, na concessionária da Royal Enfield, onde provavelmente ela está passando por um processo de homologação, mas, de novo, são especulações, né, mas a Índia espera o lançamento em breve dessa nova geração da Royal Enfield Classic 350 se virar ou não virar para o Brasil, a gente não sabe, não fazemos a menor ideia, mas eu vou te falar que essa moto não me chama muita atenção, eu acho ela, apesar de ser uma moto no estilo retrô clássico, né, nós já tivemos aqui no Brasil a Classic 500, foi uma moto que vendeu consideravelmente bem, até chegarem as duas irmãs ali, a Interceptor e a Continenta GT, ambas com motores bicilíndricos de 650 cilindrados. Aproveitando que já estamos falando desse motor, vou falar aqui da próxima moto que provavelmente irá também debutar, a revista, o site traz que talvez também teremos muito em breve uma Royal Enfield Classic 650, eu fiquei imaginando, será que vem na mesma plataforma, né, no mesmo formato, não é nem plataforma, porque a plataforma é a mesma da Interceptor, né, para essas motos com motores bicilíndricos paralelos de 650 cilindrados. E pensando como é que seria o shape, a forma dessa moto, tendo em vista que a única imagem que nós temos, essa que aparece aqui no vídeo, é uma renderização, né, renderizações, para quem não se lembra, são desenhos computacionais feitos através de imagens que eles capturam nas ruas, nos testes drive das motocas, ou até mesmo de vazamento de informações internas dos fabricantes, né, então imagina-se que ela seja algo parecido com a classe 500 cilindrados que nós tivemos aqui no Brasil, né, parece um tanto quanto uma falta de criatividade essa renderização, mas a grande realidade é que as renderizações, elas têm dado certo, né, tendo em vista que nós tivemos uma renderização muito próxima da própria Meteor 350 que chegou no Brasil, aliás, que chegou no Brasil, para com isso, cara, que chegou no mundo inteiro, menos no Brasil, né, com a renderização, aliás, com o formato original, que se pareceu muito com a renderização que eles colocaram na época. E por último, nós temos ela que recebe o nome Shotgun, que talvez seja uma das motos mais esperadas da Royal Enfield, porque realmente inaugura um segmento, um segmento de motos custom, de verdade, né, apesar de não ter o motor em V, ela não se parece com essa moto da imagem, essa moto da imagem é uma renderização também, né, mas também existia um conceito, tá, um conceito chamado de KX, que foi colocado no salão do automóvel, né, cara, no pré-pandemia, quando a gente tinha uma vida normal, né, que acho que montei salão do automóvel tão cedo na vida, inclusive do Brasil, já foi cancelado, né, a gente sabe, né, ninguém vai fazer evento no Brasil esse ano, né, americano, não adianta a gente forçar a barra, né, quando a gente tiver vacininha no braço para todo mundo, esquece de evento. Mas, enfim, essa moto, ela traz uma motorização em V, mas é um conceito, né, a moto, na realidade, que está sendo colocada, que será trazida, é uma moto, deixa eu ver se tem um desenho dela, não tem aqui embaixo, talvez nessas imagens aqui, mas é algo mais parecido com isso aqui, ó, é algo mais parecido com essa moto aqui, inclusive, acho que essa é até ela, né, que é um flagrante aí de imagens de rua, né, que é uma moto totalmente baseada no conceito da Interceptor 650, tá, com motor em bicilíndro, paralelo, né, a diferença maior são algumas atualizações no formato da moto, principalmente na posição das pedaleiras, na sentada, né, isso que dá a ela uma caracterização de moto mais voltada para uma cruiser, né, para uma custo, para uma estradeira, essa é a ideia, né, mas essa moto não virá da forma que está sendo apresentada aqui, não é uma moto com motor em V de jeito nenhum, inclusive a Royal Enfield não tem perspectiva nenhuma de lançar moto com motor em V, né, atualmente, pelo menos não foi demonstrado nenhum interesse dentro dessas expectativas aí. De qualquer maneira, né, são três motos que são trazidas nessas reportagens, elas variam, já foi trazido aqui cinco motos, mas essas três parecem que estão bem na agulha, né, eu não falei da terceira, né, a terceira seria a Hunter 350, bem rapidamente, uma moto também que anteriormente seria lançada com uma motorização de 250 cilindrados para competir com algumas motos ali, principalmente da Bajaj, né, da própria Java, né, mas a grande realidade é que essa moto parece que vem também montada em cima da mesma plataforma da Meteor 350 e vem para competir com a Honda Hines 350 também, tá, seria então um terceiro lançamento aí, né, desta motorização de 349 centímetros curtos de cilindro único, né, que entrega aí para o piloto, para o piloto, que entrega aí para o piloto 42 cavalos de potência, né, cara, um torque de 5.2 quilogramas força. De qualquer maneira, estamos aí na expectativa pelo lançamento dessas motocas no cenário britânico de Araque Mundial, que seria a Índia, né, cara, e acompanharemos aqui no canal e traremos mais informações à medida que elas acontecem nas melhores do ramo. Então é isso aí, pessoal, isso foi mais um Moto Diário News Podcast Matinal, beleza? Não se esquece que amanhã nós temos aí o programa Buzina Molhada a partir das 7h47 da noite com convidado especial, tá, mas o tema será, né, a morte do motociclismo raiz no mundo. Vai ser um bate-papo bem legal, vamos molhar a buzina, vamos conversar afiado, vamos fazer uma noite de terça maravilhosa, essa vez é mais cedo, 7h47, você vai ter a oportunidade de não ir dormir tão tarde. Então eu estou esperando você, vai ser aqui no Moto Diário. Beleza, pessoal? Até mais e daqui a pouco eu volto. Valeu! E aí